Música Esta é causada pela introdução de substâncias que normalmente não estão no ambiente ou que nele existem pequenas quantidades. Poluente é o detrito introduzido num ecossistema não adaptado a ele. Um exemplo de poluente, o gás carbônico, CO2. O gás carbônico das fogueiras do homem primitivo não era poluente, já que era facilmente reciclado pelas plantas. O mesmo gás hoje, produzido em quantidades muito maiores, é poluente e contribui para o agravamento do conhecido efeito estúdio. Este não é só um fogo de floresta, este é o clima de mudança. Muitas pessoas não estão sabedores de que, dentro do mundo, as plantas e árvores são enormes quantidades de carbono. Quando essas forças são destruídas, eles lançam mais CO2 para a atmosfera do que todos os carros, carros e avanços do mundo. Isso não é só um problema de conservação, mais é sobre a mudança climática. Cada árvore de floresta perdido em um lugar longe, vai afetar você, e eu, e a todos os outros. É perdido lá, mas é se sentado aqui. Então, uma das mais rápidas e mais rápidas para reduzir o CO2 emissão do mundo, agora, é proteger a terra de floresta, mesmo se é apenas um alívio em um lugar. A resposta simples. Deixa eu te perguntar uma pergunta simples. Você quer ajudar? Quando as forças de floresta se derrota e se derrota, eles lançam tonos de carbono no ar que nós respiramos. Isso muda nosso clima. Isso perda. Todas as forças de floresta que se derrota por lá. A cada segundo, nascem três novos habitantes em nosso planeta. Hoje, existem seis bilhões de habitantes. A população humana está crescendo em 100 milhões de pessoas por ano, o que significa mais um bilhão de pessoas para a próxima década. 90% desses nascimentos ocorrerão nos países subdesenvolvidos. Até o ano de 2150, estima-se que chegaremos a quase o dobro da população atual. O crescimento das populações humanas aumenta terrivelmente a gravidade dos problemas que a Terra já enfrenta. Eis alguns deles. Maior necessidade de energia. Por enquanto, gerar energia leva a um aumento da poluição, a destruição de ecossistemas ou ainda a riscos de contaminação por radiação. Métodos menos poluentes como energia solar poderão talvez resolver o problema. Mais bocas para nutrir. Implicando maior produção de alimento e, portanto, necessidade crescente de terras agriculturáveis às custas de mais desmatamento. Hoje, o planeta perde um hectare de solo aproveitável para a agricultura a cada 8 segundos. Além disso, a utilização intensiva de adubos e pesticidas aumentaria a poluição do solo e dos lençóis de água. Maior pressão de consumo. Gera maior demanda de recursos naturais não retornáveis, como os metais e o petróleo. Além do esgotamento precoce desses recursos, mais resíduos serão produzidos, intensificando a poluição. O homem poderá afogar-se no seu próprio lixo. O homem poderá afogar-se no seu próprio mundo.